Na cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, a polícia militar prendeu o homem pelo crime de lesão corporal cometido contra a ex-mulher dele de 38 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é um idoso de 65 anos que já tem passagens por homicídio. Ele usou uma foice como arma, o golpe atingiu uma das pernas da mulher. O homem foi enquadrado pela Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.